A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 15 a 20 Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes Expulsarão demônios em meu nome Falarão novas línguas Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal Quando impuserem as mãos sobre os doentes Eles ficarão curados Depois de falar com os discípulos O Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam Caríssimo irmão, caríssimo irmão, hoje é o dia de São Marcos São Marcos evangelista é o primeiro texto do Evangelho que foi escrito É o texto mais simples, digamos assim É ao mesmo tempo carregado de profundidade Um Evangelho escrito para dar testemunho de que Jesus é filho de Deus Lendo-o nós somos convidados a identificar quem é Jesus Participar de sua vida Envolver-nos com ele E ao fazer isso Nós também nos tornamos homens e mulheres de fé Nós nos tornamos discípulos Nós nos tornamos missionários de Jesus Levando a boa nova do Evangelho A todos os recantos da terra Que a intercessão de São Marcos Evangelista, discípulos, seguidor de Jesus Realize no coração de cada um de nós Este desejo missionário De serviço à boa nova do Evangelho É palavra de vida eterna A todos os recantos da terra